Chega pra cá, chega pra cá, como é que é a dancinha que tá fazendo aí? Não, sua calça tá caindo, primeira coisa, arruma essa calça. A moda do baile, braço. Você tá falando pra mim que essa é a moda do baile? Vai, olha a rapaziada aí. Viu uma calça caindo, por favor. Eita, e aí quem que acha legal isso aí? Rapaziada aí gosta, mano. Ah, você vem vestido assim pra agradar os caras. Não, você tá doida aí, você tá tirando palavras da minha boca. Não, você falou. Muito louco, mas não tanto. Nem tanto, né? Vira aí, vire aí do outro lado aí. Nossa bundinha, olha lá, pelo amor de Deus. Tem um ditado que fala o seguinte. Cocota, bota ovo quando balança a bundinha no baile. Um beijo pra rapaziada. Agora vai pra lá com o brabo. Vem cá, chega aqui, rapaz. Tá com medo de mim? Tô não, mano. Fala ali, olha naquela lente ali. E você vai falar o seguinte. Sua idade, seu nome e que tipo de mulher que você gosta. Ô, mano, eu tenho 24 anos. Meu nome é Vinícius. Tipo de mulher que eu gosto, a mulher é morelinha, baixinha. 1,63. Cabelinho médio, preto, liso. Que vai roubar meu coração. Você está podendo escolher ser tão exigente assim? Minha ex tá aí. Ela é linda pra caralho, zé. Com a ex? É, oi. Mas ela já tá com outro, né? Não, sei lá, mas ela tá aqui comigo. Ela veio. Você veio com a sua ex? É, oi. Tá pegando ela? Não, tipo assim, tô conhecendo ela de novo. Que conhecendo? Tá tentando voltar. Tá legal. O que aconteceu que vocês terminaram? Eu comecei a ficar mais frio. Mas aí depois eu vi que eu amo ela. Já falou pra ela que eu amo ela? Ela sabe. Não, não. Olha naquela lente agora e faz uma declaração de amor. Fala o nome dela. Fala que eu amo ela, vai. Eu amo você, Monique. Tamo junto. Se voltar ou não, é eu e você sempre. É só vocês dois? O que? Eu digo assim, se entrar mais uma pessoa assim no relacionamento, tem que passar a ser três pessoas. Pode ser ou não? Se tiver? É, ué. Entra mais uma. Tem não? Pode? Ela aceitar, não sei. Não sei. Ela aceitar. Uai, se ela querer, tudo bem. Aí eu vou pensar. Se entrar um cara? Se entrar um cara? Na relação? É. Ia ser um aprendizagem pra mim também, né? Ia ser um aprendizagem pra mim também, né? Oi, vem cá, fala seu nome. Angel Amara. Como? Angel Amara. Não, vem cá, peraí. Clique-se direito, fala pausadamente seu nome, vai. Angel Amara. Angel? Angel Amara. Angel Amara. Isso. Esse nome é de que origem, assim? É indiana, é árabe, o que que é? Não sei. Como assim? Porque a minha mãe pegou meu nome na televisão mesmo. Televisão? Isso. Tá, e quem foi Angel Amara? Angel Amara sou eu. Não, tá, mas você pegou na televisão. Ela pegou, tipo assim, na novela, tinha um cara que chamava Angel. Ah, o nome de um cara? É. Aí ela juntou com o Mara e foi Angel Amara. Tá, mas a Mara era quem na televisão? Não sei. Mara, aquela Mara Maravilha? Eu não sei, Mara Maravilha. Será que é isso? Eu acho que é. Uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha de feito antes. O que é que você acha do seu nome? Maravilhoso. Angel Amara Maravilhoso. Tipo isso, né? Isso. Se você pudesse escolher outro nome, você ia se chamar como? Sofia. Sofia, tá bom. Seu nome a partir de hoje é Sofia Feldman. Pode ser. Pode ser? Pode. Sabe quem foi Sofia Feldman? Não. Tá, não esquenta a cabeça não. Então, tá, manda um beijo pra alguém, vai. Beijo pra minha mãe. Beijo, mãe. É. A mãe sabe que você tá aqui, tá tudo ok, né? Não. Não? Não. Bora. Ei, fala lá com o homem. Fala seu nome aí. Lacoste. Não, não. Ih, vai vir lá com o homem. Que é Lacoste? Por que Lacoste? Lacoste, é o vulgo de criança. Fala que você não tem o vulgo de criança. E é de criança? É, ué. Quando você era criança, já existia Lacoste? Existia, ué. O que é Lacoste? Eu sou de 2000, ué. O que é Lacoste? É uma marca de roupa. 2000, você tem o quê? 22 anos? 22 anos. Com essa cara de mais velho? Não é possível. Ah, mais velho? Cara, 22 anos. Hoje tem umas menininhas aí. Tenho. As bonitinhas aí também. Tenho. Já tá de olho. Ah, sabe. Aí você fala o quê? Como é que é? Chega nela, não chega? Um brasante, aquela lábia. Mas como é que é a lábia? É isso que meus inscritos precisam saber o que falar pra ela. Ah, mas se eu passar a receita aí fica fácil. Não, mas é a galera lá do outro lado, lá de São Paulo. Tá a moral pra galera. Tem que chegar na Moreno e falar o quê? Olha o Moreno tatuado, olha o naipo. É isso? Não, mas o que é que tem? Nós tem carro, nós tem moto. Nós vai chegar, vai conversar, vai tentar se ela quer uma cerveja, vai ver o que é que procede, o que é que acontece. Aí se ela falar, vamos pra um lugar mais tranquilo, você vai pra onde? Uai, o que é que você quer arrumar? Você quer ir pro hotel? Você quer ir pra nossa casa, barrar com o bebê, chapar, barrar com o piscina? Deixa um recado pra ela. O Lacoste tá aí na pista aí, ó. Se você quiser, é só chamar lá no direct lá. Fala o arroba, fala o arroba. Arroba, Brian Cortez 33. Chama lá. Então, galera, boa noite. Pra quem não me conhece, sou eu mesma, DJ Lorena Martins. E hoje estamos aqui entrevistando o... Alexander. Então, Alexander, a pergunta é, você tá gostando? Tô gostando. Eu fiquei sabendo que você é o rei dos facinhos aqui do casarão, verdade? Não sabia disso, não. Pois é, vi você arrasando lá na frente. Então, você veio na intenção de quê hoje? De divertir mesmo. Vem pegar ninguém, não. Gostei de você. Sério? Faça uma cantada pra mim, então. Me conquista. Vai merecer um selinho? Merece, merece, merece. Vai ganhar um selinho, é, se for boa. Sua mãe é rainha? Não, por quê? Porque você é uma princesa. Ai, obrigada! Vai ganhar um selinho! Vamos seguir no baile, vamos seguir no baile. Fala seu nome. Vinícius. Se apresenta pra Lorena, vai. Satisfação, Vinícius, porque é só na cama. Ah, que isso? Ah, que isso? Que negócio de satisfação na cama, que isso? Não, é prazer, porque satisfação é só na cama. Não é o contrário, não? É, eu acho que é o contrário. É o prazer. Não, é satisfação, porque prazer é só na cama. Ai, 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 nem sabe. Quanto tempo tem que você não tem prazer na cama? Hoje, hoje, de manhã cedo. Ih, que isso? Tá melhor que eu, tá melhor que eu. Tá fazendo aquelas coisas, né? Eu tô, assim, meio na seca, dando teia de aranha. Não é sujado? Ó, ela tá na seca. Aproveita que ela tá na seca e passa uma cantada na Lorena, vai. Tá, vamos lá. Me ajudou? Pode ser hoje ainda, viu? Pode ser hoje? Pode ser hoje. Me ajuda na cantada, Vião. Que me ajuda, vai, vai, vai. Eu não sou a Vião, mas queria te levar às alturas. Ui, gostei, gostei. Tá bom, eu achei essa meio normal. É, normal. Você pegaria a Lorena? Pegaria, mas não pego mulher. Ah, você não gosta de mulher? Não. Ah, ele não gosta de mulher. Ela é linda. Ela é linda. Maravilhosa. Mark F. Gold. Passa uma cantada no meu câmera, vai. Passa uma cantada no meu câmera dele, Tio. Vai, vai, faz uma cantada no meu câmera. Passa uma cantada no meu câmera. É, é, é... Pode falar? Pode. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Michel Puck, vem me estourar. Que que é isso? Co... Paz, tem que convencer o irmão, né? Paga o como? Paga o como? Cachorro-cate pra elas. Cachorro-cate pra elas? Tem que levar, é. Cachorro-cate tá rolando? Tem que ter, tem que tá com fome. Ele já tá pegando já, como é que é? Não, ele já tá pegando assim, irmã, já. Você pegou ela, fala. Peguei não, vou pegar hoje. Vou pegar hoje? Deixa aí, deixa aí.